Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje uma arma aí da atualização que eu não ainda tinha trazido ainda, que é essa M37 Stakeout Mercenários. Vamos tentar jogar com ela aqui de boa, e primeira vez que eu tô jogando com ela aqui, vamos ver se ela é fodona mesmo, e o cara tá vindo bem aqui ó, quando eu escutar o barulho eu vou meter a cara, eita caralho, deu ruim, deu ruim, deu ruim, vamos ver se esse carinha aqui me ajuda, boa moleque, ui! Ai que delícia, cara, essa arma é muito fodona, eu adoro essa arma, opa, C4 aqui, C4 aqui filho, mete a cara aí não, que a C4 tá aqui, opa, vamos ficar aqui só na marotagem, ó, 3, 2, 1, se esse cara passar ele vai tomar na cara, Vem, 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 ele voltou, caraca, C4 tá aqui, ele vai ter que vir, Vamos tentar logo recarregar, C4 tá aqui, ó, 3, 2, 1, ai! O louco, meu, é isso aí, é isso aí, doido, vamos jogar o couro, fazer que nem o outro, jogar o couro, cara, essa arma é muito foda, eu gosto muito desse tipo de arma, eu até já tentei ganhar várias vezes, mas não saiu ainda, pra mim ainda, ainda, vai sair, mete a cara aí filho, mete a cara aí que tu vai tomar, Fumaça, ai, gramada de fumaça, olha a bomba, é o louco, meu, Olha a bomba, é o louco, meu, Olha a bomba, Sacar o flecha aí, caraca, é que eu não vou dar as costas não, tem um moleque bem aqui, ó, direita, Vem, 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 tchuchuco, vem! A bomba tá aqui no chão, a bomba tá aqui no chão! Ui! Eita, nego! Ui! Ai! Cê é louro, cachoeira! Eu achei a bomba! O inimigo está aqui! Bora pra cá, bora, bora! Vamos recarregar que eu não sou bobo! Moleque, rushou, rushou! Boa, moleque, boa, moleque! Cadê C4, hein? Cadê, cadê, cadê? Ah! C4! Ô, louco, filho! Vamos, vamos marcar aqui o meu, o cara tá mais perto, né? Canada de fumaça! Cadê tu, capeta? Cadê tu, capeta? Cadê tu, capeta? Cadê tu, capeta? Ô, louco, meu! Um monte de bala! É porque se não for com a Slug, cara, é foda matar com ela! Mas tá dando certo 5 barra 0, tá ligado? Já queria agradecer aí o G2 patrão, cara, que me emprestou a conta aí! Como sempre, muito gente fina! E cadê esse cara que vai rushar ali, ó! Já queria muito agradecer a ele, cara! Obrigado mesmo, de coração! Ô, louco, o moleque tá rushando aqui, filho! Não tô correndo não, mano! Atacando o flash aí, caralho! Cadê, cadê? Será que passou pro ar? Vou botar na base! Cadê? Eita, pô! Momentos de tensão, hein! Olha a bomba! Opa! Vai! Ai, meu Deus do céu! Lá vai eu me abaixar com outro botão! Vem! Mete a carinha aí! Sei que tu tá aí! Sei que tu tá aí! Sei que tu tá aí! Molecão! Olha a bala, cara! Dessa arma é muito foda! E ela é rapidona! É uma das melhores, né? Peraí que eu vou mudar aqui, cara! Que o G2 ele baixa com o out! E eu consigo fazer essa proeza não! Granada de fumaça! Vou baixar com o contra aqui, que é o de sempre! Ei, sai! Eita, tomeado! Eita! Sai! 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 Ó o louco, meu! Ai, que merda que eu fiz, cara! Caralho! Vocês viram a merda que eu fiz agora? Puta que los claus! Os carinha já vai morrer aí, eu não vou nem cortar! Caraca, velho! Que merda que eu fiz, cara! Eu vou ter que dar uma ruxada, cara! Vai ser o jeito! Vamos junto na tática, hein! Moleque tá perguntando aqui se a arma é boa! É sim, muito boa! Tô doido pra ganhar ela, hein! Ui! Que louro, Pepeca Funk! O que tu? Vai ter o flecha aí, caralho! Mete a cara assim, não! Ah, não, cara! Deixa! Facilei agora, ó! Boa! 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 Alguém plantou a bomba! Ah! Olha a mira dessa arma! De repente, ela fecha, cara! Muito foda a mira dessa arma! Eu encontrei a bomba na área A! Foi a bomba! Ai! Faltou força! Passou! Belo tiro! Cadê o cara? boa boa 10 barra 1 vamos lá vamos que vamos galera o canal do g2 vai estar aí na descrição já queria agradecer de novo cara brigadão aí vamos que vamos que vamos que não vamos é que a cara mete a cara então não é aqui será que a cara aqui não adianta não me faz medo não pode me ter a cara aí que você vai tomar falei falei ai ai sai sai caraca eu ia morrer na agora eu tô atacando o flash aí caralho a granada de fumaça o louco meu tá descontrolado esse moleque aí cadê tu cadê tu moleque cadê tu vai pra base vamos pegar a costa na base ai caraca esse cara tava na base putz que merda cara caralho tu viu e 100 de hp ai não pensei não 48 de hp que tirei do cara lá do meio da rua já vai acabar já vai acabar mata 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 ae boa 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 13 barra 2 já pegamos esse aqui só na moral e vamos que vamos eu vou lá voar não tem nenhuma vez voar ainda vou dar uma jogada aqui no ar esse cara mete a cara aqui ninguém embora jogada então vamos vamos continuar e vamos dar aquele rush aqui ó os do macaco louco nas costas vem 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 cadê o jabuti talvez eu não olhei direitinho os cara eita porra deu ruim agora só dois só dois contra cinco e será que os caras vieram com a bomba aqui tá aqui ó não passaram por aqui merda passaram por lá agora deu ruim dessa volta todinha aqui ó já ouvi moleque aqui ó ó toma já ouvi filho tem um ali uma encontrada na a missão aí caraca não deu tempo cara não deu tempo eu ia pegar isso da direita mas vieram os três juntos a nego tá ruxando aqui é rampa beleza vou dizer que o moleque eu tô gravando ah moleque tem nativo ali deu uns kill aí no mole mas o freg ainda tá bonito vai 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 opa moleque cadê o tiro ali ó boa moleque pegou dois caralho essa arma é muito foda vai mete a cara mete a cara moleque mete a cara que vai tomar mete a cara que tu vai tomar vai caralho ia morrendo agora cara que merda em perde hp esse slug era para ficar automático cara aí o cara tem que ficar apertando o r para ele ele botar a bala aí perde um tempo ai oitenta e sete puta que pariu velho bora 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 vamos tentar ruxar né pegar mais que o ai oi 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 cara não corre não que que eu entregue a posição ou louco meu 4k por pai é louco meu não 7k para o pai é tenso em a cabeça ai caralho vem 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 e deu ruim pra tu agora moleque deu ruim agora pra tu moleque isso moleque correu cara ai moleque correu cara porra me trolou via trolei vamos 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 nós vamos ganhar e já vai acabar cara 12 a 9 cara essa arma é muito foda eu gostei muito dessa arma caraca que bala viado que bala olha a distância que essa arma que essa arma alcança ai porra e já vai acabar hein galera espero que vocês tenham gostado do vídeo essa foi aí uma game playzinha aí com a m37 mercenários a stakeout muito foda esse slug dela que essa barra esse tiro com uma bala só que ela vai bem retinha é nóis não esquece de deixar aquele teu like aí brigadão de novo g2 por ter emprestado passa no canal do g2 está aí na descrição espero que vocês tenham gostado tamo junto sempre galera é nóis se você gostou compartilha aí se você queria ter essa essa arminha na conta aí deixa nos comentários a arma que você quer ver aí no próximo vídeo beleza valeu tamo junto fui